E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como mudar o nome de uma página no Facebook. Então, se você está com dificuldade para mudar a sua página, você vai aprender nesse vídeo que está atualizado para 2024. Então, mesmo tendo atualizações do Facebook, você vai conseguir fazer esse procedimento, tá? Primeiro, você entra no Facebook e você vai entrar no menu, clicando na bolinha com três barrinhas na lateral, tá? Tá? Entrou aqui no menu, você vai alternar para a sua página, tá? Eu já estou aqui na minha página, que é a Thaís Tutoriais, tá? E o que você vai fazer? Você vai arrastar tudo para baixo e vai clicar em configurações e privacidade. E agora você clica em configurações. Ok. Agora você vai vir aqui em configurações da página, que é a primeira opção. E você vai ter agora informações pessoais, nome. Pronto. Agora a gente dá a opção da troca do nome. Você vai precisar saber a sua senha do Facebook para fazer essa troca, tá? E lembrando que se você alterar o nome do Facebook, não vai poder alterar ele novamente por 60 dias. Então, você tem que ficar com o mesmo nome durante 60 dias para depois poder trocar, dependendo da disponibilidade também do nome, tá? Então, é isso aqui que você vai fazer. Aí você clica em conferir alteração e pronto. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.